Nós vivemos num país predominantemente cristão, onde a maioria, a grandissíssima maioria das pessoas, acreditam em Deus. No entanto, a grandissíssima maioria das pessoas reclamam da vida. A grandissíssima maioria das pessoas não aceitam a vida que têm, não aceitam os pais que têm. E aí, o que é que acontece? A não aceitação é como se você dissesse, olha, é o seguinte, essa regra que foi criada aí, ou seja, eu acredito em Deus, mas essa realidade que Deus está me proporcionando não tem nada a ver comigo, eu sei o que é melhor, eu sei o que está certo, eu não aceito isso, eu quero que a vida seja exatamente como eu acredito que as coisas são. Então, essa falta de aceitação da realidade é uma das coisas que mais comprometem as pessoas a olharem para as soluções, porque elas ficam o tempo todo negando, ficam o tempo todo olhando para os problemas. Se você está olhando para os problemas, você não está olhando para as soluções. Se você não está olhando para as soluções, você tem uma vida estagnada.